Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Da língua feita, história começou a complicar Ela foi pro rei, bora e levou meu celular Até me mandou uma foto julgando que não foi por querer Eu fiz de não acreditar que não foi por querer Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena, você não me encantei, eu sei que foi por querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance, quando é feito acreditar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Meu coração, me encantei com o seu jeito de olhar